e aí e aí e aí e aí e aí galera beleza sim aqui novamente com vocês para mais um horizon lista de experiências dessa vez vamos com pagando e zonda aqui galera vixi esse aqui vai ser muito louco aí esse é que eu não sei o que tem que fazer veremos agora e bora lá beleza vamos lá a gente tem que fazer 20 habilidade quase acidentes e vai ser tranquilo até vamos lá o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, conseguimos, esse aqui foi bem simples, então galera, mais uma lista de experiência completa. Muito obrigado a você que assistiu, nos vemos na próxima, então, falou!